Salve Terra da Luz, eu sou o Michael Rizzi e esse é o programa Nazária. E hoje nós vamos conhecer todo o potencial de mais uma comunidade daqui de Fortaleza e vocês são os meus convidados. Então chega mais porque o Nazária tá começando. Pô, pô de valor vai valer. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Reivindicando a nossa fala e som, revolucionando nas ruas e palcos desde Marshall P. Johnson. É pra me fazer no que sou, pra me firmar nesse flow, ser trajeto de onde eu vou, ignição do meu voo. O limite é skyline, na audiscana não metralha. Eu tô fazendo slackline, mano. No fio da navalha. E essa comunidade fica localizada na zona oeste da cidade de Fortaleza e leva o nome de Quintino Cunha, que foi um ilustre poeta cearense muito importante pra nossa literatura. E você aí de casa já ouviu falar sobre esse bairro? Conhece sobre ele? Se não, o Nazária mostra agora pra você. E você aí de casa já ouviu falar sobre esse bairro? Sou Moésio Castro, moro aqui no Conjunto de São Francisco há 40 anos. Desenvolvo um trabalho com juventude e cultura, arte, educação, mas mobilização comunitária, movimento comunitário, com as associações, desde 1992. O Conjunto de São Francisco, ele hoje está localizado no bairro Quintino Cunha. Mas, até a década de 90, o Conjunto de São Francisco era parte do grande Antônio Bezerra. Com a divisão da cidade de Fortaleza em regionais, o Conjunto de São Francisco passou a ser parte do bairro Quintino Cunha. Compreender o Quintino Cunha é bem mais complexo. Eu chego no Conjunto de São Francisco, na década de 80, o Quintino Cunha já existia. E muito jovem, ainda criança, a gente percebia uma carência. Havia muito mato, era uma área muito... Existiam várias áreas verdes. Não existia pavimentação, não existia rede de esgoto no Quintino Cunha, não existia instalação de água por parte da empresa Cagesse. Quase todas as casas do Quintino Cunha, na sua totalidade, eram usuários de água, de poço profundo, as bombas, de puxar água, e muita areia, não havia asfaltamento nas ruas. A rede de comércio também era bem pequena. Não existiam prédios, edifícios. Então, houve um crescimento como um todo do bairro Quintino Cunha. Se baseando no Conjunto São Francisco, então, você vai ver um crescimento maior. Mesmo com todo esse crescimento, a comunidade tem problemas, tem necessidades e tem desafios. Um dos problemas que eu acredito que a comunidade deve superar é uma espécie, tem que construir, na verdade, uma unidade política comunitária, porque existem várias lideranças comunitárias no Quintino Cunha. E cada uma trabalha de forma autônoma. Cada uma faz o seu trabalho ali isolado e não tem uma rede, não está organizada. Então, um desafio que nós temos é que nós vamos ter que organizar essas comunidades que estão no Quintino Cunha, essas lideranças, formar uma rede, um grupo, para que nós possamos ser coesos nas conquistas, nas reivindicações feitas junto ao poder público. Eu acredito que esse é o maior desafio, embora tenham várias lideranças. Eu acredito que esse talvez seja o nosso maior desafio. Já as necessidades, é difícil falar, porque varia muito de cada comunidade. Eu não sei se compreende essa coisa do bairro e comunidade. É que no bairro existem diferentes formas de viver. Se você deseja aprofundar os conhecimentos sobre o bairro Quintino Cunha, acesse o site Quintino Cunha Online. Na plataforma estão disponibilizadas informações, fotos e curiosidades sobre a história do bairro. Quintino Cunha Online. Para muitas crianças, a infância é um lugar sombrio, onde falta amor e sobra frio. Mas quando nós nos importamos, nossa energia se transforma em força, que gera esperança e oportunidades. Seja um doador para os projetos do Pequeno Nazareno. Ligue 0800 095 2214 e cadastre sua conta de energia. Sua energia é a nossa força. Mas por aqui tem uma galera talentosa que sempre está no corre reivindicando e buscando seus direitos. Se liga aí que tem juventude Nazária. Música 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 Sou madame, sou bicha, faço rap aqui em Fortaleza. Moro no Quintino Cunha. Mesmo antes de eu conhecer o Saraus, o bairro já tinha me oferecido essa ideia de coletividade. Então, na minha construção, assim, enquanto pessoa mesmo, o bairro foi muito na questão da solidariedade, dessa questão do afeto coletivo, que a gente desenvolve já desde muito novo, né, dentro das favelas. E foi a principal característica que o bairro amadureceu em mim. Quando eu iniciei assim, essa praça aqui, ela não tinha sido revitalizada ainda. As pessoas, tipo, as famílias não vinham porque ela já estava muito destruída, mas a gente também não podia ter acesso porque a polícia não deixava e era sempre muita repressão. Então, rolava o Beira Roots, aí deixou de acontecer por conta da repressão policial. Começou a acontecer umas batalhas lá perto de casa, lá na Prana, né. Daí era o meio do qual a gente, enquanto artista daqui, os DJs de reggae também, não só no rap, mas de reggae, conseguia mostrar a sua arte e consegui também. Que sou eu no cenário da cidade, né. A madame é um fenômeno no rap local, né. É uma entidade no rap local. O espaço do qual eu estou conseguindo tem cada vez sido melhor porque eu tenho conseguido, através do hip-hop, estar em espaço que só os caras conseguem estar lá. E eu tenho conseguido, numa boa, fazer o meu, mostrar o meu. Tenho conseguido um retorno muito bom das pessoas entenderem o que eu sou e o que eu estou fazendo. A mensagem e o discurso que eu estou levando nas letras é progresso, né. O que eu pretendo é continuar dessa forma, cada vez mais acessar esses espaços e hackeando o mundo dos caras. A arte me ajudou muito e tem cada vez mais me ajudado a me posicionar e me firmar enquanto bicha, enquanto a bicha que eu sou e que eu levo dentro disso. Foi uma forma... Eu usei a arte e o rap como uma ferramenta de fortalecimento e agregação do movimento para comigo, né, do movimento LGBTQIA+, para comigo, para com a minha arte. Porque me ajudou muito a me firmar, a querer saber é dessa forma que eu quero me portar, é dessa forma que eu me sinto à vontade falando, é dessa forma que eu me sinto à vontade rimando. E essa postura depois ela vaza fora do rap, do hip-hop, porque já vira uma coisa de rotina, já vai passando a fazer parte da sua personalidade e você vai expandindo. Tipo, me deu muito mais sagacidade para vários pontos, várias coisas. A minha relação com o meu bairro é... Eu sou muito conhecido, assim, no bairro, mas pelo vulgo, pelo vulgo, não é todo mundo que me conhece. Se pelo vulgo, sabe que também tem, sabe o que eu faço. Tipo, tem pessoas do qual eu já não tenho... Eu nunca tive proximidade que já me pararam e já chegaram a ouvir o EP. Falando do EP, porque foi quando realmente deu esse... Dentro do bairro, assim, que eu percebi que algumas pessoas estavam ouvindo ou que tinham ouvido. Mas esse madame aí dá um espectro, assim, por cima, para pessoas distantes de mim, porque conhecem o meu nome, mas não sabem bem o que eu faço. Alguns ouviram, outros não, mas conhecem, sim. O EP no fio da navalha, para mim, foi uma de que... Eu coloquei um trap, um bum-bap, um trap-fang, fui misturando e passando a discorrer sobre vivências LGBTQs, a partir do meu ponto de vista, dentro das ruas dessa cidade, nos mais diferentes pontos e âmbitos das situações. E abordando não só um tema, mas de uma forma mais abrangente, falando da minha Zara, falando de Fortaleza ao mesmo tempo, sobre LGBTfobia, sobre misoginia, sobre machismo, sobre essas questões. Ouçam o meu EP, ouçam o EP destiviado dessa bicha no fio da navalha. Tem muito a oferecer para vocês, de referência, de tudo, de discurso, abra sua mente. E é isso. Para acessar o EP da rapper, poeta, Madame, e conhecer sua produção musical, vídeos e outros conteúdos, acesse o Instagram arroba somadamemermo. e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu achei um meio de poder contribuir com o projeto através da conta de energia Porque torna-se muito mais fácil A gente faz a doação através da conta de energia da Enel E todo mês eu consigo contribuir com o projeto através dessa doação Eu sou muito feliz em relação a isso Porque a doação, quem recebe pode achar que ficou mais feliz do que a gente que está doando Então no caso o sentimento é de muita alegria Muito feliz de fazer parte desse projeto De apoiar o pequeno Nazareno nesse sentido Seja um doador para os projetos do pequeno Nazareno Ligue 0800 095 2214 e cadastre sua conta de energia Sua energia é a nossa força O artigo 20 na lei 7.716 Diz que praticar, induzir ou incitar discriminação e ou preconceito de cor Raça, etnia e religião é crime E pode levar uma pena de 1 a 3 anos de prisão E apesar da que no Brasil existir essa lei antirracista A gente sabe que é difícil combater a intolerância religiosa e o racismo em si Eu mesmo sou vítima sempre de racismo Porque aqui no nosso país ele é algo que é estrutural E dessa forma está enraizado na nossa cultura E a gente está aqui hoje no Quintino Cunha E vamos conversar com as pessoas para saber se eles concordam com aquele velho ditado que diz Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és Se liga aí que vai rolar Papo Nazare E aí amigo, tu já ouviu aquele velho ditado popular que diz Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és Já Já ouviu desde pequeno? Desde pequeno E tu concorda com ele? Tu acha que é isso mesmo? Eu acho a questão do comportamento O comportamental Agora grupo eu não concordo De você simplesmente ver um grupo de pessoas negras ou brancas ou pardos ou amarelo O dia que for E você já está achando ela de alguma coisa Dessa forma tu não concorda Mas tu acha que pelo... Agora eu vendo a pessoa já fazer o ato e outras juntas Entendeu? Eu já julgo Que aquela pessoa está junto com elas e está fazendo a mesma coisa Junto com elas faz junto, né? Então, tu já ouviu aquele velho ditado popular que diz Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és Já E tu concorda com ele? Não, acho que não Porque eu acho que depende do caráter da pessoa Entendeu? Eu acho que quando a pessoa... Não só o caráter Mas eu acho que quando a pessoa não é... Não quer dizer que eu ande contigo E seja a mesma coisa Porque tu pode usar certo tipo de droga E eu posso ter aquilo que não quero pra mim Então eu acho que não influencia não Vai depender de cada pessoa Então tu não concorda com esse ditado? Não concordo não Eu acho que esse ditado em si ele está reforçando um preconceito Exatamente, com certeza, né? E aí, você acredita no ditado popular que diz Diga com quem tu andas que eu te direi quem és? No meu caso, eu, Georgia Não Eu acho esse ditado, além de ser muito preconceituoso Um ditado que normaliza muitos crimes no nosso país Porque quando você fala Diga com quem tu andas que eu te direi quem és Você está falando de pessoas que você não conhece De pessoas que andam com aquela outra pessoa E que você tem um preconceito sobre essas pessoas Inclusive, no Brasil, a gente tem uma lei Que ela beira aí os 31 anos já Que é a lei antirracismo Que ela foi criada no aniversário de 100 anos Da libertação dos escravos no Brasil E ela fala que isso é crime, né? O racismo é crime Inclusive com pena de prisão Em ambiente fechado E aí, quando a gente tenta relacionar, então Esse ditado com a parte dessa lei Que foi aprovada há pouco tempo pela STF Sobre a homofobia E quando você fala dela Comparando ela a essa frase Você está querendo dizer que todos os preconceitos dessas pessoas Que essas pessoas sofrem são iguais E não são Acredito que na última década Tivemos alguns avanços Quando se trata de leis pela população LGBT Uma delas é o uso do nome social Que é uma lei, ao meu ver, muito boa Muito eficiente Uma lei que dá nome às pessoas Que são invisíveis Porém, a gente dá alguns passos para frente Outros para trás nessa lei, né? Porque muitas entidades não reconhecem o direito Principalmente de pessoas trans, né? E de travestis De usar o seu nome social Ganhamos aí a lei Do direito do casamento civil Que tem muito mais a ver Com direitos mesmo Públicos, né? Dessas pessoas Do que românticos, né? Porque as pessoas acreditam muito ainda nessa Quando se fala de casamento E muitas pessoas ainda falam que As igrejas, as religiões Não vão aceitar esse tipo de casamento Mas não é sobre esse tipo de casamento Que essa lei fala Mas os direitos que trazem A um casal Que vivem muitos anos juntos Constroem uma vida E quando perdem seus companheiros Não têm os direitos garantidos E a lei do casamento civil Ela traz isso Também a lei sobre a adoção Porque a adoção Ela A lei inicial diz Que todas as pessoas Acima de 18 anos Podem adotar Mas quando se falava De casais LGBTs Essa adoção Era vetada Várias vezes E existe agora essa lei Que dá um suporte A esses casais Que podem sim adotar Também sobre a lei Que facilita também A gravidez Para esses casais Com a barriga solidária A barriga de Tem que ser uma pessoa da família E algumas outras leis Mas quando a gente fala Sobre a lei da homofobia Da criminalização da homofobia Eu não acredito muito Que tenha sido um ganho Porque essa lei Não existe De verdade Essa lei Ela está dentro Da lei antirracismo Então ela equipara Os dois problemas De uma forma Que eles não são reais Existem muitas coisas Ainda a ser feitas Para que essa população Seja respeitada A nossa luta ainda é Para que esses direitos Sejam garantidos Para que a população trans Tenha acesso A saúde diferenciada Uma saúde voltada Para essa população Onde a hormonização Seja feita pelo SUS As cirurgias Sejam feitas pelo SUS A nossa luta Para que essas leis Sejam garantidas Para que essa população Possa viver tranquilamente Possa andar na rua Possa amar uns aos outros Da forma que bem entender E ainda falta muita coisa Se LGBT é uma coisa Que você nasce com isso Você nasce assim Eu não vejo ninguém Que escolheu A sua sexualidade Ela vem da sua raiz Então o que eu acredito Que em primeiro lugar Seja necessário Para que essas leis Sejam efetivadas É um país menos preconceituoso Onde os nossos representantes No governo Respeitem também As diferenças Estejam lá Para lutar pelos direitos Dos seus De verdade Que a gente possa construir Um mundo Um Brasil Com menos preconceito O movimento Mães pela Igualdade É um movimento horizontal Laico Suprapartidário E democrático Criado pelas mães De LGBTQIA+. Para conhecer o movimento E acompanhar A agenda de atividades Acesse Facebook.com Barra Mães pela Igualdade E o Nazaré de hoje Vai ficando por aqui Se você curte o nosso programa E gosta do nosso conteúdo Eu sugiro que você conheça Outros produtos Do Pequeno Nazareno Acesse o site PequenoNazareno.com.br E abraço.com.br E lá vai ter reprises Do programa Nazaré Reprises do programa De rádio Prioridade Absoluta Mais informações As ações do projeto Abraço E link Nas nossas redes sociais E se você curte a gente E quer deixar esse programa Ainda melhor É só entrar em contato Com a gente Através do nosso e-mail Que está aparecendo aí Na sua tela Infelizmente a gente vai Ficando por aqui Mas deixando o nosso Agradecimento pra Geraldo Quintino Cunha E pra você aí de casa Que vem acompanhando O programa Nazaré E a despedida Fica através da poesia Da música da Madame Que vai falar agora pra gente É o poder E aqui não nos calarão Pra quem passa o pano Eu passo a visão Tamo encabeçando A revolução Se não tá pra soma Sai da frente então Ei Um abraço a todos E até o próximo Programa Nazaré Quebrando as amarradas Submissão Invadimos rádio As televisão Além do horizonte Do campo de visão Trocando ideia demais Pra tua compreensão É o poder E aqui não nos calarão Pra quem passa o pano Eu passo a visão Tamo encabeçando A revolução Se não tá pra soma Sai da frente então Ei Dispor na veia O game não tem pausa E eu tô nessa corrida Levando a vida No fio da navalha Dispor na veia O game não tem pausa E eu tô nessa corrida Levando a vida E eu tô nessa corrida E eu tô nessa corrida E eu tô nessa corrida O game não tem pausa O game não tem pausa Tchau E eu tô nessa corrida Eu tô num Me nicho Nessa cata É a cords Tchau Aí E eu tô num Tchau Tchau